E aí Otaku, eu sou o Grutaku e no vídeo de hoje a gente vai ver os melhores memes de One Piece. Mas antes de começar o vídeo já deixa o seu like e se inscreve nesse canal. Pra esse vídeo vamos bater uma metinha de mil likes. Se vocês baterem essa meta eu lançarei o próximo vídeo de One Piece. Ah, e se você quiser entrar na nossa comunidade Otaku e interagir com outros Otakos eu vou deixar o link aqui na descrição. Bora pro vídeo. Porra de cadeira gamer, eu jogo sentado em um baldinho e tô firmão, se liga nas costas do pai. As costas é blindada. Quando o Zoro entra na Dora Aventureira, onde está o castelo? Obrigado, vou pro outro lado. Levo um capote de bike e me arrebento todo. Pessoa que me viu caindo, tudo bem? Eu, não aconteceu nada. Tá safe. Foi só um arranhãozinho. Mano, tem um mosquito na sua cara. Sério? Deixa que eu mato pra você, não se mexe. Obrigado amigo, você é um amigo. Nossa senhora, tomou-lhe uma bica. Matou? Foi mal, voou. E nem matou. Vou nada. Vai que eu morro. Frases de Usopp, leva-me para a vida. Mulheres dando mole pro Luffy. Carne vacilando na frente do Luffy. Ora, ora. Vida social, escolas, amigos, baladinhas e dormir. Eu. Hum, Naruto One Piece. Hum, Boku no Hero. Hum. Não vou deixar essa passar. Luffy usando um haki avançado contra a Randon. Luffy usando um haki avançado contra o Kaido. Realmente, até hoje eu não entendo por que que contra os outros é um haki apelão. E quando é pra ser apelão, não é. Mistérios de One Piece. O que a gente não sabe. O que a gente sabe. Essa obra é a mais repleta de mistérios de todos os animes. Eu só queria saber de onde vem as frutas. Se ela souber o significado disso, é ela, parceiro. Se você realmente é fã de One Piece, comenta aí embaixo o que significa isso. Eu quero ver se você realmente é fã. Então você é fã de One Piece? Mano, eu comecei com o anime, mas queria mais. Então migrei pro mangá. E agora eu tô igual um viciado esperando o capítulo toda semana. É assim que acontece com todo mundo que cometa. Lau falando pro Luffy não fazer algo. Luffy. Não adianta falar que quer fazer um plano. O Luffy não presta atenção. Muito bom esse anime de pirata que estica. Hum, sensacional. Adorei. Kobe vai buscar a Hancock. Kobe indo. Kobe voltando. De um lado temos o pirata mais amado do mundo. E do outro temos o Jack Sparrow. Quem é Jack Sparrow perto de Luffy? Fale alguma coisa polêmica de One Piece. As respostas vão ser concordo ou discordo. Bora, a brincadeira do comentário de hoje é essa. Comente algo polêmico sobre One Piece e deixe que as pessoas respondam concordo ou discordo. 0% romântico. Mas rouba seu coração de qualquer maneira. Deus, Lau. Room. Chega na morena e fala. O amor que eu sinto por você é maior que os episódios de One Piece. Nossa, aí é declarar amor. Aí é jurar amor eterno. Não tem como. Se você não vai assistir One Piece, por que está tão preocupado com o número de episódios? Realmente, quem nem assiste é a pessoa que mais reclama pela quantidade de episódios. E quem assiste diz que tem pouco. Anime ensina que beber água é saudável. Beba água. Se hidrate, galera. Beba sua água hoje. Eis que o Sanji deixa a tripulação. Morrendo de fome aqui, meu irmão. Fui abrir a geladeira e não tinha nada. Só luz e ar. É assim que o loop ficaria. 2 mil episódios depois. O verdadeiro tesouro são as aventuras que você viveu. Nossa, provavelmente vai ser isso que vai acontecer no final. Eu espero que não. Mas sempre tem uma possibilidade, né? Nenhum homem jamais se perdeu em uma estrada reta. Ora, ora. Parece que você não conheceu. O Zoro. Alguns animais possuem um senso interno de direção muito preciso. Então o Zoro é menos evoluído que um animal, né? Nossa. Não precisava humilhar, hein, loop? Olha. Ela nem ligou pro Zorão. Olha. Ela nem ligou pro Luffy. Hum. Sanji. Nem ligo. O Zope. Nossa, o Zope-chan. É desses que ela gosta mais. Não tem como. Como ser o membro mais forte da marinha? Marinheiro pô pai. Não tem como. Me chamou pra assistir One Piece. No final não tinha nada de One Piece e ainda queria praticar atos impuros. Eu nunca assisti One Pericles. Alguém sabe se é bom? One Pericles. Zoro. Encontre com um bando em tal lugar. Pode deixar a moleza. Easy. Onde o tu? Olho esquerdo existe. One Piece. Olhinho esquerdo. Vou deixar a minha marca registrada aqui. Antes do novo mundo. Durante o novo mundo. Luffy. Cicatriz foda. Evolução mental. Haki absurdo. Fortalecimento do corpo. Kid. Perdeu o braço. Ficou maior e amadureceu. Lau. Trocou de roupa. Dragon Ball. Naruto. Bleach. One Piece. Esse não, mano. O autor colocou meu rosto na logo. A caveira tá sempre lá. A morte não vai pegar One Piece. É por isso que One Piece está vivo até hoje. Lau pensando em um plano incrível. Luffy esperando pra estragar tudo. Quando você insiste pro seu amigo assistir anime, mas ele se recusa. Eu recuso sua recusa. Temos que converter mais pessoas para One Piece. O mundo precisa conhecer a verdadeira arte. Lau. Room. Soldados da Marinha. Não sobra um. Será que um dia eu vou chegar nos semanais de One Piece ou estou apenas me iludindo? Eu tô quase chegando. Já tô no 800, hein, galera. Bro que aparece. Luffy. Você caga. Sanji. Ei, amigo. Volte aqui. Você deixou um grão de arroz no prato. Sai fora, doido. Todo dia é isso. É, galera. Não vamos desperdiçar, não. Comam tudo. Eu. Pessoa que nunca assistiu One Piece. Vamos converter mais pessoas. Compartilha esse vídeo pra galera. Ninguém que realmente assistiu One Piece diz que só fica bom a partir do episódio 900 milhões. One Piece é muito bom desde o começo e só melhora com o tempo. Fatos precisam ser ditos. Como acabar com o apocalipse zumbi. Luffy e suas ótimas ideias. Bro que mais a fruta do fogo. Igual. Nossa senhora. Realmente seria isso que eles transformaria. Igual um motoqueiro fantasma. O melhor cosplay que você irá ver hoje. Caralho. Ele ainda sabe usar Gomu Gomu no Mi. Olha isso. Eis que você acorda e se olha no espelho. O que você é? Um monstro? Eis que o Luffy diz. Vamos voltar para o navio. Mas o navio está muito longe e você ouve. Gomu Gomu no Mi. Já sabe, né? Oi. Mulher, né? O Sanji nunca muda. Me chamou de lerdo. Seis dias depois. Você me chamou de lerdo? Seis dias depois. Sedutor, apaixonante e assassino. Cuidado, galera. Olha um titã. Carne, caralho. Sinto muito meu oponente. Mas parece que eu coloquei a bandana e estou quase morrendo. Acho que você conhece o roteiro, não é mesmo? Já era, filhão. Desculpa interromper, mas vocês sabem para que lado fica o One Piece? Desculpa interromper o casalzinho aí. Acompanha comigo a evolução da Nami. Episódio 5. Episódio 155. 380. 550. 900. A única coisa que cresce na Nami. Nossa. É ele mesmo? O braço direito de Good Rogers? Não pode ser. Valeu seu like. Deixa seu like nesse vídeo. Esse cosplay vale o seu like. Cuida da tua saúde, mano. Tu não quer morrer antes do final de One Piece, né? Se cuidem, galera. Não quero ver ninguém perdendo nenhum episódio de One Piece. Sim, eu chorei pela morte de um barco. Como descobriu. Não vou mentir, não. Caiu um cisquinho no meu olho. Caiu um cisquinho no meu olho quando o barco morreu. O vídeo está chegando ao fim, mas não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever nesse canal. Ah, e eu tenho um aviso importante para vocês. A gente está com uma metinha de bater 100 mil seguidores lá no Instagram. Falta muito pouco. Apoie a gente lá. A gente está há mais de um ano produzindo memes para vocês. Ah, e se você quiser interagir com outros otakus, a gente tem um Discord somente para isso. Link vai estar aqui na descrição. Tamo junto. Por hoje é isso e... Falou!